Música Muito bem, mais uma unidade e por sinal, quem sabe, essa ficou de tirar o chapéu, né? Ah, essa maravilhosa, a altura do povo de Araras e de toda a região, uma satisfação a Crédit Citrus atingir mais esse objetivo em prol da gente buscar sempre a nossa doutrina do cooperativismo que é muito extraordinária onde a gente busca o sonho do nosso cooperado, como também o resultado socioeconômico para toda a região e é isso que a gente vai buscar aqui em Araras, trazermos ações sociais, culturais, capacitações técnicas além, obviamente, do relacionamento financeiro Quando falamos dessa chegada hoje em uma cidade como Araras, o que o pessoal pode esperar? Mais investimento no mercado, mais produtos à disposição, você que está cuidando da área comercial? O povo, a população de Araras vai poder pensar que é mais uma instituição financeira que está se alocando aqui em Araras Mas não, o que a gente preconiza é o relacionamento Palmeiro, esta unidade, assim, a bola, aquela, podemos dizer, a cereja do bolo, né? Bom dia, Pedro. Verdade. Araras é uma cidade que está no coração da gente Sempre tivemos um sonho de estar próximo da comunidade aqui, de se estabelecer aqui E esse sonho tinha que ser bem representado Então, foi um trabalho de planejamento, de avaliação De avaliar bem a colhida que nós sabemos que nós vamos ter aqui Somos uma cooperativa de crédito, a gente trabalha em função da comunidade Em função do desenvolvimento local Distribuindo produtos e serviços bancários acessíveis e competitivos Do qual os sócios, que são os cooperados, sabem que o resultado volta diretamente para onde ele está Onde ele atua Então, é um trabalho que tem... O nível de consolidação dele está na perenidade que se propõe a fazer o modelo cooperativo Maria Tereza, mais uma inauguração A casa ficou belíssima, né? Pois é, nós, ao contrário da onda que está acontecendo Nós estamos abrindo novas agências É um prazer e uma honra chegar em Araras Uma região para nós super importante, estrategicamente E o nosso objetivo é sempre estar mais próximo do nosso cooperado Esse novo modelo de agência diz muito isso, né? Quando você, logo no início da sua fala, você disse na contramão Enquanto alguns estão enxugando Querendo fechar Isso é o quê? Está dando certo a receita? A receita do cooperativismo... Do povo? A receita do cooperativismo é a proximidade com o cooperado E é isso que nós buscamos O melhor relacionamento possível com o nosso cooperado Estar muito próximo Ouvir as necessidades Entender o que ele pensa O que ele espera da cooperativa E nada melhor que um bom ambiente de relacionamento Para que isso aconteça Sempre quando falamos em inauguração Ele que está presente E essa inauguração marca, né? Porque uma estrutura que vem e percebemos nessa inovação, né, vice-prefeito? Com certeza A obra é uma coisa muito bonita É uma coisa moderna Uma nova maneira de fazer construção Veio enfeitar esse canto aqui da praça até, né? Que está bem em conjunto aqui Isso tudo é bom Faz bem para a cidade Faz bem para os olhos Faz bem para o comércio Faz bem para a indústria Está muito bom Nós que vivemos aqui A nossa cidade tem plantação Tem o agronegócio que é forte E quando fala numa cooperativa aqui Que visualiza isso Que investe nisso Toda a estrutura ganha com isso, né? Com certeza Eu acho que é uma estrutura bancária Não com as linhas do sistema bancário Que é o sistema de cooperativismo Então todo mundo que é correntista Não é só correntista É associado Participa da divisão de lucros Enfim, tem poder de decisão Eu acho que tudo é uma inovação Eu acho que é um caminho certo Para a gente percorrer E com tudo isso Como você disse É uma área que tem agricultura Isso que tem comércio Que precisa de investimentos Que precisa de financiamentos Tudo isso vai começar a acontecer Com a ajuda de mais Esse sistema aí Que é a Credicítulos Então isso é muito importante E é bem-vindo A Rita é a mulher que organiza Toda a situação Está regional Inclusive dessa unidade Não é isso? Exatamente Bom dia a todos Eu sou regional de São Paulo Da Cicobi Credicítulos E sou responsável também Por essa nova unidade Que está inaugurando Aqui em Araras Que é um grande orgulho Trazer para Araras Uma unidade Como essa Com essa robustez Com essa imponência Aqui de estrutura Para atender Os nossos cooperados Além de todo esse elogio Que temos que acabar fazendo Para a Rita Tem também Aquela parte que depois Cai tudo no seu colo Como que é isso aí? Hoje você está com quantas unidades? Você é responsável Na sua canetada? Então Na verdade Eu comecei na cooperativa Com seis unidades Hoje estou com nove unidades Eu pego aqui A região de Araras Limeira Pirassununga Aguaí Campinas Mojimirim E tenho três unidades Em São Paulo Capital Que é a base Onde eu fico Mas viajo bastante Para todas essas unidades E a cooperativa também Deve estar inaugurando Novos pontos De atendimento Que são os nossos P.A.s Que nós chamamos Em 2020 E na regional de São Paulo Também Então esse número Deve aumentar Para a nossa felicidade Para a nossa felicidade Toda a inauguração É como a chegada De um filho E chegando Para fazer Esse é o pontapé inicial De uma nova história? Sem dúvida Pietro Muito feliz Com a inauguração Hoje Dia 28 de novembro Da maior cooperativa De crédito do Brasil Credcitrus Eu que tive o privilégio De inaugurar Há seis anos Atrás Aqui em Araras A quarta maior cooperativa E hoje A felicidade No comando Da maior cooperativa Do Brasil Quando falamos Nessa maioridade Em proporção Há trinta e poucos anos No mercado Se espera No agronegócio Na linha de investimento Uma injeção forte Sem dúvida O nosso país Ele é o propulsor Do agronegócio O agronegócio É a alavanca Propulsora Do nosso Brasil E a Credcitrus Uma cooperativa Criada há 36 anos Dentro da Co-irmã CooperCitus Que é uma cooperativa De produção Houve a necessidade De atender Os seus cooperados Numa maior agilidade Daí então Da existência Da Credcitrus Que há 36 anos Faz a sua história No mercado Não é a mais antiga Cooperativa Mas é a maior cooperativa No ranking Do Banco Central Em ativos E passivos Bom, então é só Curtir a festa agora, né? Ir para cima Autoridades Os amigos presentes Todo CEO Toda estrutura Aqui presente É ir comemorar Com certeza Nós estamos com as autoridades Presentes do município Muitos cooperados Importantes Que já são cooperados Inclusive da Credcitrus Embora a inauguração É hoje Nós já víamos Trabalhando aqui em Araras Fazendo as aberturas De contas Fazendo negócios Então a gente abre A agência já Com uma base De ativo De passivo Já realizado, né? Estamos muito felizes Agradecemos a TV Opinião Esse importante Veículo de comunicação De Araras Por estar presente Na inauguração Da maior cooperativa De crédito Do Brasil E eu como ararense Estou muito feliz Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Se inscreva no canal Se inscreva no canal